Você pode estar apenas se enganando, se iludindo e perdendo tempo estudando para concurso público. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público. E nesse vídeo eu vou trazer para você um pouco da minha experiência, do que eu tenho visto ultimamente nas redes sociais, as mensagens que eu recebo de vocês. Inclusive, já quero pedir para você deixar aqui nos comentários para mim, tá? Qual é o tema que você gostaria que eu abordasse aqui no canal para que a gente possa estar trazendo mais informações, ajudando você a passar em concurso público. Eu tenho visto aqui na internet muitas pessoas que ficam em cima do muro. A pessoa, ela nem estuda de verdade, mas ela também não desiste de fazer concurso. Ela fica ali em cima do muro. Estuda um pouquinho, ou em alguns momentos ela para de estudar, depois ela volta. Eu falo que fica em cima do muro, né? São pessoas que ficam em cima do muro. Não se joga de verdade, nem para um lado, nem para o outro. E essa é a pior situação que você pode fazer. Essa é a sua situação hoje. Você estuda um pouco, mas não consegue se dedicar o quanto você gostaria. Aí, às vezes, você fica alguns dias ou semanas sem estudar. Depois você volta, estuda mais um pouco. E aí o seu estudo não rende. Você está perdendo tempo. Você, muitas das vezes, pode estar até decepcionando aquelas pessoas que estão ali, estão te apoiando. Querem a sua aprovação, estão do seu lado. Então, qual é a decisão que você tem que tomar? O quanto você efetivamente quer a sua aprovação em concurso público? Se você realmente quer, então sai em cima do muro e paga o preço de uma preparação adequada. Se dedica. Faz com que o estudo seja a sua prioridade. Ou, talvez, você analise e fale, não, eu não quero concurso público. E aí você desiste, vai se dedicar ao trabalho que você tem hoje, vai se dedicar ao serviço dentro da iniciativa privada, vai montar um negócio próprio. Enfim, vai se dedicar em outras áreas, porque o tempo está passando. E você tem que tomar essa decisão. Uma vez, uma amiga ficou desempregada e ela veio pedir ajuda. Felipe, olha, vê se ajuda, eu quero estar para concurso público, me mandaram embora. Eu jamais ia imaginar que eu ia ser demitida. O meu trabalho, eu fazia um bom trabalho, mas o patrão me mandou embora. Aí eu fui, trouxe para ela todas as informações, dei para ela acesso a um treinamento completo para o concurso que ela queria fazer. E aí ela foi, ficou ali estudando. Cerca de um mês depois, ela arrumou um emprego. Ela arrumou um emprego, começou a trabalhar e aí ela parou o estudo. E aí o tempo passou, logo depois ela foi demitida de novo. E aí mandou mensagem para mim de novo. Ah, Felipe, aquele curso lá que você tinha me dado acesso, eu perdi o acesso. Aí eu falei assim, ó, infelizmente eu não vou poder mais te ajudar. Por quê? Porque o que você está fazendo não é a maneira que eu acredito que deve ser feito em concurso público. Concurso público não é bico. Enquanto você não der prioridade para estudar para concurso público, estudar não para passar, mas estudar até passar, não vai funcionar. Você só vai ficar se enganando, me enganando, enganando as pessoas que acreditam que você realmente esteja se dedicando para concurso público. Então, se você quer concurso público, faça disso a sua prioridade. Não estude mais ou menos, porque na nossa vida hoje não tem mais espaço para a gente ficar fazendo as coisas mais ou menos. Ou você faz de maneira profissional, seja estudando, seja trabalhando, seja como mãe, como pai. Você tem que ser excelente naquilo que você se propõe a fazer. Não dá para ficar fazendo as coisas meia boca, porque senão você não vai alcançar os seus sonhos. E eu vejo isso acontecendo em concurso público. As pessoas deixam para estudar nas horas vagas. Então a pessoa, ela tem o tempo dela do trabalho, ela tem o tempo dela para a família, ela tem o tempo dela às vezes ali para fazer alguma outra atividade para ajudar quem está precisando ali dela. E aí quando sobra tempo, a pessoa vai e estuda. E assim não vai funcionar, você não vai passar em concurso público com isso. Se você hoje não se organizar para estudar ali de duas a três horas por dia, você dificilmente vai passar em concurso público. Ah, significa que hoje você não está estudando nem uma hora. Você vai sair para estudar três horas da noite para o dia? Não. Mas você tem que ir aumentando isso gradativamente. Então é o que eu sempre falo com a galera. Quem tem uma vida corrida, igual eu tinha, quando eu trabalhava para concurso público, eu acordava uma hora mais cedo, ia dormir uma hora mais tarde, e durante o dia, dentro da minha rotina, eu arrumava tempo para estudar mais uma hora. Na hora do almoço, eu tirava uma hora de almoço, almoçava meia hora, estudava meia hora. À tarde, na hora que eu ia lanchar ali, lanchava rapidinho, estudava mais meia hora. Então eu não conseguia parar no meu dia para estudar três horas seguidas. Não dava. Então eu segmentava isso. Quarenta minutos aqui, trinta minutos ali, uma hora ali, para que ao longo do dia eu conseguisse ali estudar pelo menos três horas. É claro que tem concursos que têm menos disciplinas. E aí pode ser que ir ali com duas horas de estudo por dia ali, uma hora e meia, duas horas, seja suficiente. Mas é exceção. A maioria dos concursos, você vai precisar aí de ter, a gente fala de hora líquida, né? Hora efetiva de estudo, cerca de umas três horas por dia. Quando sai o edital, aí se você puder aumentar um pouquinho mais isso aí, é o ideal. Porque a gente precisa se preparar de uma forma adequada. Ah, Felipe, eu não tenho três horas do meu dia para estudar. Para um pouquinho e pensa. O que você pode fazer dentro da sua rotina para que você possa ir aumentando a sua quantidade de horas efetivamente estudada. E outra coisa, não é questão de ter três horas de estudo. É questão de você aproveitar essas três horas. Começa com meia hora, depois vai para uma hora, depois vai para uma hora e meia, mas efetivamente estudando. Não é ali ler duas páginas ou assistir dois vídeos, aí para, olha o celular, levanta, vai na cozinha. Não vai funcionar. Ah, Felipe, então eu não consigo. Então desiste. Eu estou aqui conversando nem de professor para aluno, mas sim de amigo para amigo. Trazendo para você que o tempo está passando. Ou você se dedica de verdade para conquistar logo a sua aprovação, ou então desiste disso. Segue a sua vida na iniciativa privada, segue a sua vida montando o seu negócio, segue a sua vida trabalhando de outra forma que não seja concurso público. E está tudo bem. Concurso público é apenas uma possibilidade. Durante muito tempo, era o que eu queria para mim. E fui muito feliz os 15 anos que eu fui feliz dentro do serviço público. depois eu quis me dedicar exclusivamente a esse projeto aqui. E hoje eu vivo exclusivamente aqui, da internet, da rede social. É um trabalho que me realiza hoje. Amanhã, não sei. Pode ser que amanhã, de repente, eu resolva fazer concurso público novamente. Então, os nossos objetivos, eles mudam e está tudo bem. Agora, quando você se propõe a fazer uma atividade, que você se dedique e faça aquilo de verdade. Então, se você se propõe a fazer concurso público, estude de verdade. Porque, senão, você vai se frustrar, o tempo vai passar, você vai frustrar as pessoas que querem a sua atenção. Então, já que você está tendo que estudar e pedindo ali para o seu esposo, para a sua esposa, ou para o seu filho, para a sua filha, para que eles entendam que você precisa de um pouco mais de tempo sozinho para poder estudar, Então, faça isso valer a pena. Porque essas pessoas estão depositando ali, como é que eu vou dizer? Estão depositando fé que você vai passar. E você não pode decepcionar essas pessoas. Nem decepcionar você mesmo. Então, reflita sobre isso. E, se você quer estudar de verdade, de uma maneira certa, com materiais de excelência, para você conquistar a sua aprovação, claro que você pode ter a minha ajuda, a nossa ajuda aqui de professores especializados para estar conduzindo você até a sua aprovação, para que você estude de uma maneira efetiva, de uma maneira séria, para que você conquiste a sua aprovação. O link está aqui na descrição e você pode contar com a nossa ajuda. Tá bom? Agora me conta, esse vídeo aí fez sentido para você? Então, dá o joinha aqui e deixa nos comentários se fez sentido, se você concorda, se você não concorda. Tá bom? Agora, o mais importante, saia de cima do muro. ou se dedique completamente ao seu estudo para concurso público, ou você se dedica completamente à sua vida profissional fora do serviço público. De uma forma ou de outra, decida-se, porque o tempo está passando. Tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. e eu vou te dar. E aí, eu vou te dar.